Olá, eu sou o José Erivaldo do canal Erivaldo Grito Solar e nesse vídeo de hoje eu venho apresentar para vocês algumas vantagens de você utilizar esse microinversor aqui que é o HMS18004T da Roy Males esse microinversor aqui tem 4 MPPTs individuais que são adequadas para módulos de 360 até 600 watts máximo o que vai trazer uma grande segurança para o seu sistema fotovoltaico pois você trabalhará com tensões de no máximo 60 volts que é a tensão máxima aqui por MPPT e também outra grande vantagem é que esse microinversor aqui a tensão de partida dele é de apenas 22 volts o que quer dizer que ele vai iniciar sua geração bem mais cedo e finalizar sua geração bem mais tarde em relação aos inversores modulares e o melhor ainda é que com a instalação desse microinversor em caso de sombreamento você terá apenas uma perda parcial do módulo que estiver na sombra ele tem conexões rápidas, plug and play o que vai facilitar bastante a sua instalação e também pessoal, com a instalação da DTU Pro S que é essa daqui, você vai poder fazer o monitoramento em tempo real de cada módulo que estiver instalado aqui nesse microinversor se você quiser saber mais a respeito da instalação e do uso do microinversor Roy Males e também da DTU Pro S então eu vou estar deixando links aqui na descrição do vídeo da página oficial aqui da Roy Males e também se inscreva no canal que terá vários vídeos ainda a respeito aqui desses equipamentos um grande abraço e até os próximos vídeos